A gente vai agora para o quadro mais gostoso do programa. E no programa de hoje a repórter Jean Carla foi atrás de um mestre de cozinha que vai nos ensinar a fazer um saboroso lanche, um lanche da tarde que pode ser feito hoje ainda aí na sua casa, o pão pizza. Caneta e papel na mão e vamos à receita. Em tempos de crise e desemprego alto, muitas vezes o empreendedorismo deixa de ser uma escolha para se tornar a única opção. Mas isso não é necessariamente ruim, pelo contrário, pode ser a oportunidade que faltava para que a pessoa possa mudar o rumo da vida e seguir uma profissão muitas vezes mais prazerosa e com resultados surpreendentes. Esse é o caso do Daniel Borges, um jovem determinado e corajoso, que superou as dificuldades vendendo salgado. Ele literalmente transformou a paixão pela cozinha numa fonte de renda para a família e provou que é possível empreender no próprio bairro. Vamos conhecer essa história comigo? Olá Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Quer dizer então que você é o salgadeiro aqui do bairro? É verdade. O que você vai nos ensinar hoje? Nós vamos ensinar aqui um preparo de uma massa de um salgado assado. Ele dá para fazer pão pizza, vários tipos de salgado assado com essa massa. É uma massa muito simples de fazer, qualquer um pode fazer em casa, não é difícil. Os ingredientes são muito fáceis. Esse é o Daniel, que vai nos ensinar a fazer a massa para o pão pizza da nossa culinária de hoje. Anote os ingredientes. Para a massa de pão pizza, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo tipo 1, 20 gramas de fermento biológico, 1 colher de sal, 4 colheres de açúcar e 4 colheres de óleo. Já para o recheio do pão pizza, você vai precisar de 1 tomate picado, 5 pimentas de cheiro, 1 latinha de seleta de legumes, que contém ervilha, milho, cenoura e batata, 1 maço de cheiro verde, sal a gosto, 1 pitada de colorau, 500 gramas de carne moída, 100 gramas de catupiry, orégano a gosto, queijo e presunto. Depois de anotado todos os ingredientes, agora chegou a hora de a gente botar a mão, literalmente, na massa, não é verdade, Daniel? É verdade. Nós vamos estar aqui utilizando aqui a quantidade de óleo, né? Certo. Que nós estava proporcionando. Aí vamos estar utilizando açúcar também, né? Aham. Aqui vamos estar utilizando o fermento biológico. Para fazer a massa crescer. Para fazer a massa dar aquela consistência, né? Uhum. A pitadinha de sal. Aí aqui nós vamos... Solvar a massa. Solvando a massa aos poucos, entendeu? Delicadamente. Não é uma massa difícil. Todo mundo pode fazer em casa. Daniel, hoje o salgado assado, ele tem mais saída do que o frito, né? É verdade. Mais saudável, né? Isso. Geralmente os pessoal... Os pessoal utilizam muito, né? Hoje em dia, o salgado assado, todo mundo gosta. Bom, Daniel, depois de solvada a massa, qual o próximo passo? Vamos deixar ela descansando 30 minutos para que ela venha crescer, né? Enquanto isso a gente vai preparar o recheio. É verdade. Vamos estar preparando esse delicioso recheio aqui de carne moída, diferenciado. Bom, Daniel, então agora chegou a hora da gente preparar aqui o recheio do salgado, né? Dos 30 salgados, né? É coisa pouca, né? É verdade. Essa minha carne aqui, eu não preciso utilizar óleo nela. Quanto mais saudável, melhor. É verdade. Porque aqui só o... só a temperatura dela aqui vai ser o suficiente para nós deixar ela no ponto. Bom, depois de 10 minutinhos aqui, ela cozinhando, vamos estar utilizando aqui o colorau. Para dar uma cozinha na carne, né? Isso. Aí vamos utilizar aqui a pimenta de cheiro. Claro que quem quiser colocar, usar pimenta de cheiro, tem gente que não gosta, pode usar o outro ingrediente, né? Aí vamos utilizar aqui uma pitada de sal a gosto, né? Daniel, me diz, para você chegar nesse ponto aqui, você começou bem, com bastante dificuldade para poder nessa crise se superar, não é verdade? Foi verdade. Tudo isso aqui começou há uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando estava desempregado, né? Estava passando momentos difíceis. Aí surgiu essa oportunidade de fazer salgado. No começo eu não sabia fazer, né? Era por onde passava. Muitas pessoas eram motivo de piada, de zombação, né? Mas graças a Deus... Por que as pessoas riam de você? É porque eu vendia de uma forma improvisada, né? Numa bicicletinha. E só do fato de estar ali naquela bicicletinha já era motivo de piada para muitos, né? Eu me lembro como hoje, né? Uns 4 anos atrás, aí surgiu essa paixão aqui, né? Pelo salgado. Daniel, então há 4 anos você resolveu investir, depois de tantas pessoas acharem que você não era capaz, você resolveu investir no seu conhecimento e está onde está hoje. É verdade. Era quando eu comecei a vender isso aqui, né? Eu comecei de uma forma improvisada, né? Não tinha os equipamentos adequados para fazer, né? Cada vez mais que as pessoas zombavam do meu lanche, zombavam da minha forma que eu andava, cada vez mais me fortalecia mais para que eu pudesse chegar mais além, né? O que que você aconselha essas pessoas que hoje também estão em busca de algo, fazer algo diferente para poder complementar a renda nesse momento tão difícil que todo o país está passando? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? O conselho que eu tenho, que eu trago durante a minha experiência, é que você, se tiver algum desejo, um sonho de você em busca, que você possa não desistir, entendeu? Mas que você possa ir buscar e perseverar que você vai conseguir. Não importa o tempo que passar, mas se você crer, se você ter certeza, você sim pode alcançar. Bem, por último nós estaremos acrescentando aqui, ó, a cebolinha, né? O cheiro verde, né? Para dar o... O toque final do prato. O toque final do recheio aqui da carne moída, né? Bom, agora o Daniel vai fazer o processamento da massa no cilindro, né, Daniel? Isso. Vamos processar aqui o cilindro, vamos utilizar esse cilindro industrial aqui, né? Aí aqui nós vamos... Era nesse cilindro aqui que você, antes você fazia na mão, né? Isso. Quando não tinha, você fazia na garrafa. Era verdade. Esse cilindro aqui eu posso dizer que foi uma benção de Deus na minha vida, né? Uhum. Ele, comprei ele não tem muito tempo, né? E eu fico muito feliz por ter um desse aqui, porque aonde eu comecei a fazer, né? Era na garrafa, e hoje é um cilindro desse aqui muito bom, né? Para a gente utilizar, utilizar... Você já consegue, já facilita a tua mão de obra, né? Sem dúvidas, facilita muito, né? Bom, agora chegou aquele momento que o Daniel vai fazer o recheio aqui do nosso salgado. O pão pizza, né? E o recheio de carne, não é isso? É verdade. Aqui o pão pizza, salgado de carne. Salgado de carne. Isso. Hum, o cheirinho está muito bom. Isso. Esse aqui é o que os pessoal mais gostam aqui. Aí vamos utilizar aqui o catupiry, né? Hum. Que é para dar o... Isso dá todo o diferencial, né? Isso. Olha como é que vai ficar. Que delícia, hein? Beleza. E o recado que eu tenho para dar para as pessoas é você aí que está com o sonho de fazer... Começar do zero, né? Começar do zero, posso dizer, né? Entender também, né? Isso. Você... Sempre vai surgir umas dificuldades, né? Para você desistir, né? Uma coisa que eu falo para vocês, para vocês não desistirem e correr atrás, né? que você pode conseguir. Assim como eu estou conseguindo também, né? Esse aqui eu vou fazer ele com queijo e presunto, né? Aí eu vou jogar aqui um pouquinho de orégano aqui que é para dar aquele toque especial, né? Agora vai para o forno depois de todo preparado e você vai levar para o forno quantos minutinhos, Daniel? Aqui é para você dar aproximadamente de 20 a 25 minutos, né? Agora vai para o forno aquecido a quantos graus? A gente é de 20 graus. Agora chegou aquele momento mais gostoso, né? O momento da prova. Daniel, depois de quantos minutos ficou pronto o salgado? Esse aqui ele custa mais ou menos uma hora e 20 minutos para ele ficar totalmente pronto. Olha só, então é a hora que eu me liberto da máscara, né? Para poder comer, provar, essas coisas gostosas. Gente, vou dizer para você que fazer esse quadro é uma delícia, sabe por quê? Esse momento é gratificante. Quando a gente prova, as delícias são feitas por todos, né? Esse aqui é o pão pizza. Que delícia, Daniel. Obrigado. Muito saudável. A gente viu todo o preparo da massa que é bem... É totalmente sem óleo, né? Sem gordura nenhuma. Tudo muito saudável. E vale a pena você investir. Daniel, dá para vender um salgado desse a quanto? Esse aí ele custa R$3, né? Dá para vender ele, né? Quanto custa para preparar todos esses 30 salgados? O custo, ele custa exatamente uns R$25 a R$30 no máximo. Então, R$30 salgados a R$3, então você já consegue ter um lucro. Está pensando em empreender? Por que não fazer essa... A dica dada pelo Daniel aí para você também começar o seu próprio negócio? aí também na sua casa. Fica a dica do programa Sique Rural. Eu vou seguindo por aqui comendo o meu salgado. Está vendo só um lanchezinho desse no final da tarde, de domingo, ou mesmo durante a semana é tudo de bom, não é mesmo? E aí, você tem uma receita bacana? Você manda ver na cozinha? Está afim de nos mostrar e mostrar para todo o país? Então, entre em contato com a gente. Telefone mais uma vez de contato aqui na tela para você também que gosta de dar uma de mestre cuca, a nossa repórter Jean Carla vai até a sua cozinha e traz a receita para a gente. Música E aí, a nossa repórter E aí,